A CIDADE NO BRASIL 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 DE CADA UM DE NÓS É PRECISO TER MEDO DA MEDIONIDADE? MEDO É UMA MOÇÃO ÚTIL PARA NOSSA SEGURANÇA E PROTEÇÃO FRUTO GERALMENTE DA IGNORÂNCIA PORQUE AS COISAS MAIS SIMPLES SE TORNAM ASSUSTADORAS QUANDO A CAUSA É DESCONHECIDA O MEIO MAIS SEGURO DE SE PREVENIR É CONHECER A VERDADE COM DISCIPLINA E ESTUDO NO DESENVOLVIMENTO DA MEDIONIDADE VENCENDO O MEDO AOS POUCOS NOS SÉCLOS PASSADOS MUITOS MÉDIOS FORAM PERSEGUIDOS E VÍTIMAS DAQUELES QUE OS TAXAVAM DE LOUCOS, BRUXOS OU PECADORES HOJE A EVOLUÇÃO MORAL E ESPIRITUAL DA HUMANIDADE PERMITE A UTILIZAÇÃO DO TALENTO MEDIÚNICO DADO POR DEUS PRO BEM E AS PESSOAS POSSUEM MEDIUNIDADE MAIS OSTENSIVA OU DESEQUILIBRADA PODEM BUSCAR AJUDA E ESCLARECIMENTO SEM QUE SE DESESPEREM OU SE SUBMETAM A TRATAMENTOS QUÍMICOS QUE CORTAM PRA SEMPRE OU TEMPORARIAMENTE O FLUXO DA SUA MEDIUNIDADE ASSIM SE O MÉDIUM ESCOLHER EXERCER A SUA FACULDADE NÃO DEVE TER MEDO DE ASSUMIR O SEU POTENCIAL MEDIÚNICO E SE HARMONIZAR EM BENEFÍCIO PRÓPRIO E DO OUTRO NÃO ENTRE EM CONEXÃO COM ESSES ESPÍRITOS SOZINHO EM SUA CASA OU EM QUALQUER LUGAR QUE NÃO SEJA APROPRIADO COM O TEMPO OS ESPÍRITOS NÃO IRÃO MAIS TE PROCURAR EM MOMENTOS INADEQUADOS PORQUE SABERÃO QUE VOCÊ ESTÁ SE PREPARANDO PARA FUTURAMENTE AJUDÁ-LOS NÃO SE ESQUEÇA TAMBÉM DE SE MANTER EM SINTONIA COM O PLANO ESPIRITUAL MAIOR E VIGIAR OS PENSAMENTOS PARA ATRAIR OS ESPÍRITOS DE LUZ QUE IRÃO AJUDAR MUITO NESSA FASE CONHECENDO SOBRE O ASSUNTO O MEDO SE PERDERÁ E VEREMOS A BELEZA DE SER MÉDIUM EXPLIQUE COMO FUNCIONA UM TRABALHO ESPÍRITA EM QUE OS CHAMADOS MORTOS SÃO OUVIDOS NÃO HÁ FÓRMULAS OU PALAVRAS PARA EVOCAR OS ESPÍRITOS BASTANDO PRA ISSO O PENSAMENTO A EVOCAÇÃO DEVE SER FEITA SEMPRE EM NOME DE DEUS NÃO PRECISA DE LUGARES FÚNEBRES HORAS PERIGOSAS OU DIAS MÍSTICOS EMPREGO DE QUAISQUER SINAIS OU OBJETOS MATERIAIS PARA ATRAIR OU REPELIR OS ESPÍRITOS E ISSO PODE SER TACHADO DE CHARLATANISMO TUDO O QUE É MATERIAL É COMPLETAMENTE INDIFERENTE AOS ESPÍRITOS ALÉM DE SER SUPERSTIÇÃO E INÚTIL OS MOMENTOS MAIS FAVORÁVEIS SÃO AQUELES EM QUE QUEM CHAMA PODE SE DOAR MELHOR E ESQUECER DAS SUAS PRECUPAÇÕES HABITUAIS MANTENDO-SE TRANQUILO OS MÉDIONS SE COMUNICAM SEM SAIR DO SEU ESTADO NORMAL TÃO SIMPLES E NATURALMENTE COMO SE CONVERSASSEM COM OS ENCARNADOS EM REGRA AS REUNIÕES PARA AS MANIFESTAÇÕES SE INICIAM PELA PRECE E LEITURA EDIFICANTE E VARIAM DE UMA A NO MÁXIMO DUAS HORAS NA SUA TOTALIDADE QUEM SÃO ESSES MORTOS E PORQUE ELES ESTÃO ALI? OS ESPÍRITOS 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 TRAZIDOS A DESOBSESSÃO PARA SE CORRIGIREM E SEGUIREM EM DIREÇÃO AO PROGRESSO DE EVOLUÇÃO NO BEM ASSIM COMO NÓS CADA UM NA SUA DOR OU NO PROBLEMA QUE RELATAM OU SE ENCONTRAM E PRECISAM DE COMPREENÇÃO TRATAMENTO ADEQUADO PACIÊNCIA ENTENDIMENTO SOCORRO E DEVOTAMENTO FRATERNAIS O MÉDIUM TRABALHA SEMPRE PARA O BEM? SE NÃO QUANDO ISSO ACONTECE? EXISTEM SIM MÉDIUNS QUE FAZEM MAL USO DA SUA MEDIUNIDADE E NÃO A DIRECIONA PRO BEM O A APROVEITA PARA SUA INSTRUÇÃO MAS SÃO RAROS SE TODOS OS MÉDIUNS PRATICASSEM O MAL A MEDIUNIDADE JÁ TERIA DESAPARECIDO ABUSA-SE DE TUDO MESMO DAS COISAS MAIS RESPEITÁVEIS QUE TAMBÉM PODEM SER ALVO DE FRAUDE MAS A FRAUDE TEM SEMPRE UMA FINALIDADE UM INTERESSE MATERIAL UMA RETRIBUIÇÃO FIXA VISÕES AMBICIOSAS DE TODA NATUREZA ESPERANÇAS PESSOAIS UM ORGULHO QUALQUER ESSES INTERESSES MATERIAIS PODEM LEVAR A PESSOA A SIMULAR A MEDIUNIDADE QUE NÃO TEM OU FOI SUSPENSA FRAQUEZA QUE OS ESPÍRITOS MISTIFICADORES SABEM SE SERVER RESUMINDO A MEDIUNIDADE É UMA FACULDADE DADA PARA O BEM E OS BONS ESPÍRITOS SE AFASTAM DE QUEM PRETENDE DESVIRTUAR ESSE OBJETIVO OS MEDIUNS COMO ALIAS ACONTECE COM TODO ESPÍRITA SÃO CHAMADOS A HONRAR CADA VEZ MAIS AS OBRIGAÇÕES DE FAMÍLIA E PROFISSÃO SEM CAIR EM PROFISSIONALISMO RELIGIOSO COM DEVIDO RESPEITO ÀS ALMAS DOS QUE VIVERAM NO MUNDO O MÉDIUM PODE ADOECER EM CONSEQUÊNCIA DO CONTATO COM ESPÍRITOS DOENTES? A MÉDIUNS DE SAÚDE PERFEITA AQUELES QUE SÃO DOENTES SÃO POR OUTRAS CAUSAS PORQUE A MEDIUNIDADE POR SI NÃO PRODUZ A LOUCURA OU ADOECIMENTO QUANDO JÁ NÃO EXISTE A PREDISPOSIÇÃO NESSE SENTIDO NAQUELE INDIVIDU O EXERCÍCIO DE QUALQUER FACULDADE INCLUSIVE A MEDIÚNICA PODE CAUSAR CANSAÇO QUE MELHORA PELO SIMPLES REPOSO MAS EXISTEM CASOS EM QUE É NECESSÁRIO MODERAR O USO DA MEDIUNIDADE DEPENDENDO DO ESTADO FÍSICO E MORAL DO MÉDIUM QUE GERALMENTE SENTE QUANDO ELE ESTÁ CANSADO NECESSITANDO DE SE ABISTER EXISTEM BONS E MAUS MÉDIUNS DE CARACTERÍSTICAS DE ANGOS O MAU MÉDIUM PRIMEIRO SE ORGULHA DAS SUAS RELAÇÕES COM OS ESPÍRITOS QUE EM REGRA SÃO SÓ OS SUPERIORES E CHEIOS DE VERDADE COM NOMES POMPOSOS E DE GRANDES PERSONALIDADES ESSE TIPO DE MÉDIUM SE OFENDE COM A MINOR CRÍTICA PORQUE SE JULGA INFALÍVEL E INDISPENSÁVEL DESDENHANDO DE TUDO AQUILO QUE Lhe CONTRARIA O MAU MÉDIUM PRODUZ COMUNICAÇÕES CHEIAS DE BANALIDADES IDEIAS SEM SENTIDO FATOS CONTROVERSOS E AFIRMAÇÕES MENTIROSAS ABUSANDO DAS EVOCAÇÕES COMO EM UM JOGO COM INTERESSES PESSOIS CHEIOS DE ORGULHO AMBIÇÃO INVEJA CIÚME ÓDIO E PAIXÕES FRIVOLOS POR OUTRO LADO O VERDADEIRO ESPÍRITA SE ESFORÇA POR FAZER O BEM COMBATE SUAS MÁS TENDÊNCIAS CONSOLA E ACALMA OS AFLITOS O GRANDE MÉDIUM CHICO XAVIER ENRIQUECIA E ENCANTAVA A TODOS E É UM EXEMPLO DO BOM MÉDIUM PORQUE DEMONSTROU O MÁXIMO DE RENDIMENTO NO TRABALHO DE ASSISTÊNCIA AO BEM SEM SE PREVALECER DISSO COM BENEVOLÊNCIA, MODÉSTIA, SIMPLICIDADE DE CORAÇÃO, AMOR AO PRÓXIMO E DESAPEGO DAS COISAS MATERIAIS O BOM MÉDIUM SE PREPARA PRO TRABALHO AO QUAL FEI CHAMADO COM COMPROMETIMENTO, DISCIPLINA, ESTUDO E RESPONSABILIDADE E É CONSCIENTE DE QUE É MERO INTÉPRETE E ENFERMEIRO CAPAZ DE AUXILIAR ATÉ CERTO PONTO OS ESPÍRITOS QUE LHE PROCURAM PERFEITO NENHUM MÉDIUM É MAS O BOM MÉDIUM É AQUELE QUE FOI ENGANADO MENOS VEZES QUE INFLUÊNCIA EXERCE A EVANGELIZAÇÃO DO MÉDIUM NAS MANIFESTAÇÕES? Todas as imperfeições morais são portas abertas que dão acesso aos maus espíritos e ninguém exerce autoridade sobre os espíritos inferiores senão pela superioridade moral. Os espíritos perversos sentem que o médium evangelizado e seguidor dos ensinamentos de Jesus os dominam. Quanto mais libertos do nosso orgulho e egoísmo, mais úteis seremos para a espiritualidade superior. Um médium imperfeito pode algumas vezes obter boas coisas, porque se ele tem a faculdade, os espíritos bons podem se servir dele na falta de um melhor, mas dão preferência para aqueles que se esforçam mais. As qualidades morais do médium têm influência sobre as comunicações, mas o médium evangelizado se esforça por não contaminar com as suas ideias pessoais e imaginação as mensagens que os espíritos se esforçam por sugerir. De que forma a atividade mediúnica beneficia os espíritos necessitados? Um dos objetivos da atividade mediúnica é socorrer os necessitados, o que envolve libertação espiritual por meio do esclarecimento doutrinário e diálogo fraterno. O espírito em condição de desequilíbrio utiliza o médium para muitas vezes tomar consciência do seu estado de sofrimento pela aproximação que resulta dessa ligação íntima nos papéis de doente e enfermeiro. Cada frase dita funciona como um medicamento e um alívio para aquele espírito. A desobsessão não se realiza com um simples raciocínio do espírito assistido, que muitas vezes sequer possui um entendimento da sua condição de desencarnado. Os benefícios acontecem quando entendemos cada espírito sofridor como se fosse um familiar extremamente querido para o qual falaremos com sentimento ao coração. O que aconteceria a um doente se nos recusássemos a aliviar ou curar as suas feridas proibindo essa interação? Que vantagens tem o médium que pratica o seu dom dentro dos preceitos evangélicos? Todas as faculdades são favores pelos quais devemos dar graças a Deus. A mediunidade não é diferente. Muitos precisam dela mais do que outros porque Deus misericordioso não recusa meios de salvação aos culpados. E a mediunidade é uma benção concedida àquele ser que, pelo exercício dela, pode se libertar das amarras do passado e evoluir para o futuro. Mas cabe ao médium escolher se aproveitará ou não da aptidão que lhe foi dada para o seu adiantamento. As comunicações que se obtêm dos espíritos são preciosas pelo auto-ensinamento que trazem e o bom observador absorve essas experiências. Podemos ser úteis e nos instruirmos ao mesmo tempo. O maior exemplo de reunião de Jesus com os mortos consta do capítulo 17 do Evangelho de Mateus, no qual é narrada a transfiguração de Jesus, que ora no auge da montanha, acompanhado de três dos seus apóstolos, suas roupas e rostos se tornam luminosas como o sol. E junto a ele aparecem Elias, que viveu na carne 900 anos antes de Cristo, e Moisés, que esteve na terra 1.300 anos antes de Cristo. E é o Divino Mestre Jesus a quem agradecemos pela oportunidade de trabalho que sempre nos concede. Estejamos com ele. Até a próxima! Tchau, tchau!